No capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo estimulou a segregação, preconceito e discriminação. Isso espantou você? Se atentarmos bem para o texto, veremos que Paulo fala sobre tudo isso, mas a base para o preconceito e a discriminação não é raça, nem etnia, nem posição social. É fé. Paulo exorta. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois, o que há de comum entre o crente e o descrente? Ele continuou citando uma passagem do Velho Testamento. Saiam do meio deles e separem, se diz o Senhor, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Paulo está dizendo que devemos ficar separados do descrente. Ao mesmo tempo, não podemos viver neste mundo como monges e mosteiros, porque desta maneira não alcançaremos o mundo. O que Paulo está dizendo é que podemos estar no meio deles. Sim, mas devemos ser diferentes. Nunca se esqueça que você é diferente porque é transcendente e transformado, com um pé na terra e outro no céu. Você já passou pela experiência da conversão, pela experiência do deserto e pela experiência celestial. Você não vai mais marchar no mesmo ritmo das pessoas do mundo. Que bênção maravilhosa contar com você! Muito obrigado por estar aqui. Esperamos que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se ainda não, inscreva-se. Outra coisa, cadastre-se gratuitamente no Encontro com a Palavra. Clique no link que está na descrição aqui. É só clicar e preencher direitinho ali. Você vai se cadastrar gratuitamente. E vai receber ainda mais material. Vai estar mais próximo do Encontro com a Palavra. Enfim, isso vai ser uma bênção muito grande. Um abraço aqui do Pastor Edson Bruno para você.